O que pode ter provocado a morte de uma jovem de 28 anos que foi internada para colocar prótese de silicone, mas horas depois entrou em coma. O Domingo Espetacular refez os passos antes e depois da cirurgia estética que terminou com a morte de Natasha Silvério. Inclusive, outras pacientes que operaram com esse mesmo médico denunciam o cirurgião por erros nos procedimentos. Acompanhe com a gente agora todos os lados dessa história. Só quer justiça agora, né? Teve erro e foi do grande, entendeu? Não foi pouco, uma falha foi enorme. Ela era uma pessoa jovem, com saúde. O que que deu de errado? Natasha Lopes Silvério, 28 anos. Vendedora, mãe de três crianças e com um sonho que não escondia de ninguém. Colocar silicone nos seios. Ela se sentia incomodada porque achava que ela não tinha seio suficiente e ela... Na verdade, a Natasha sempre foi muito veidosa, né? Não saía da cabeça dela o médico que escolheu para fazer a cirurgia plástica na cidade onde morava, Piracaia, a 90 quilômetros de São Paulo. O nome dele? Pietro Petri. Desde 2018, ela vem negociando com o doutor Pietro para a realização desse sonho da Natasha, que era fazer essa cirurgia de mama. Essas imagens exclusivas mostram a Natasha já no centro cirúrgico, na Santa Casa de Piracaia. Pouco tempo depois, Natasha sofre uma parada cardiorrespiratória e é transferida às pressas para um hospital de Bragança Paulista, de onde ela saiu morta. O que provocou a morte da Natasha? Quem é o médico que fez a cirurgia plástica? A que tipo de anestesia Natasha foi submetida? O que diz o hospital onde ela foi operada? A partir de agora, a gente vai retomar todos os passos, ouvir os envolvidos, a começar pelo médico que a operou em Piracaia. Hoje é sábado, 12 de março e dois dias depois de muita negociação, o doutor Pietro resolveu falar, só que por meio do advogado que está representando ele nessa causa. Ele está nesse momento na mesma sala do doutor Igor Ogar, mas prefere não dar entrevista ainda. Então, o doutor Igor se prontificou a trazer todos os esclarecimentos desse caso, inclusive desde o momento em que a Natasha conheceu o doutor Pietro. Doutor Igor, como é que foi? Como é que eles se conheceram? Eles se conheciam desde 9 anos de idade, o que criou um vínculo afetivo de muita consideração entre ambos. Pietro Petri diz que é cirurgião plástico, mas segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Pietro não faz parte do atual quadro de médicos da sociedade. Ele diz integrar outra instituição. Ele tem certificado de treinamento e aperfeiçoamento em cirurgia plástica e também ele hoje é inscrito no Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. O médico diz que faz cirurgias plásticas há mais de 30 anos. Atende no interior de São Paulo, na capital e também em Curitiba, onde algumas pacientes entraram na justiça com acusações de erro médico. Eu advogo para 12 vítimas do doutor Pietro, tá? E todas as outras pacientes também chegam e contam o mesmo relato. Relatos como o da Gisela, que também sonhava em ter os seios maiores, só que segundo ela a cirurgia não ficou nem perto do que ela esperava. O peito esquerdo virou uma bola imensa, assim, gigantesca. Ele cheio de líquido, trocamos próteses, fizemos cirurgia novamente. Como é que você está hoje? Deformada. Aquilo que era um sonho acabou se transformando em pesadelo. Essa outra paciente que não quer se identificar fez uma cirurgia plástica no abdômen com o médico em 2017. Só que ela diz que sofre com o resultado até hoje. A minha barriga estava cheia de irregularidades, debaixo do seio até perto da púlpice. Ninguém pode imaginar a dor que a gente sente. Fora toda a questão emocional que a gente já está abalada, né? Essa mulher foi uma das primeiras pacientes a denunciar o doutor Pietro ao Conselho Regional de Medicina do Paraná. Até hoje, a minha barriga tem ondulações no lado da cintura. Ela é funda, porque ele colocou muita anestesia ali, muita adrenalina. Então, ficou uma lesão no meu corpo, que eu noto que eu não tinha aquela lesão ali. O advogado do médico rebate todas as acusações. Essas questões de descontentamento por pacientes que procuram cirurgia estética é algo muito comum. Eu posso afirmar que o doutor Pietro é um médico habilitado e que opera muitas pacientes e que sua estatística de resultado é muito positiva. A Natasha não contou para a família que faria a cirurgia plástica. Ela pediu ao ex-marido, Roberto, pai dos filhos mais velhos de 4 e 6 anos, para levá-la à Santa Casa de Piracaia, no dia 27 de fevereiro. Ela pediu para mim no sábado, que eu tinha como levar ela, que ela ia fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia rápida, coisa simples, que ia demorar no máximo de 30 a 40 minutos e já estava pronto. Ao chegar ao hospital, o Roberto disse que nem entrou na recepção com a Natasha. Eu entrei depois que a enfermeira veio me chamar, que ele queria conversar comigo só. Até então, antes eu nem entrei, nem sabia. Nada foi exigido do próprio hospital, né? Não, para mim não. O médico diz que alugou um espaço no hospital para fazer a cirurgia. O doutor Pietro pagou para que se realizasse a cirurgia, com toda a estrutura do hospital sendo oferecida. Inclusive leito, sala cirúrgica, enfermeiros. A Natasha não tinha acompanhante para esperá-la depois da cirurgia. E seguiu sozinha o encontro da equipe de Pietro Petri. Quem ocupava o centro cirúrgico no momento da cirurgia da Natasha? Ele era ocupado por quatro enfermeiros da Santa Casa de Piracaia, também pelo médico anestesista, ainda pelo instrumentador e também por outras pessoas que ali não estavam diretamente ligadas a esse procedimento. Natasha recebeu uma anestesia local. O médico responsável foi Marco Antônio Fernandes Gomes. Ele não quis gravar entrevista e também resolveu falar por meio do advogado de defesa. Ele acompanhou desde o início ao fazer a pré-análise, examinou as condições dela, paciente, apta a receber a cirurgia, a medicação inicial para anestesia. Após a anestesia que transcorreu normalmente, feita o implante da prótese, ela foi reanimada do ponto de vista médico clínico, ele examinou, encerrou o seu trabalho de anestesista e ela foi para o quarto com absoluta normalidade. Que tipo de anestesia a Natasha recebeu? A anestesia que foi oferecida à Natasha para esse procedimento foi o propofol e a sedação comum, que se dá nesse tipo de cirurgia. Todos os detalhes do que aconteceu com a Natasha são muito importantes porque podem sinalizar um possível erro, que acabou custando a vida dela. Só um segundo dia. Até por isso, o advogado interrompe a entrevista algumas vezes para colher detalhes com o Pietro Petri. Ele o tempo todo é abastecido de informação pelo doutor Pietro, que está com ele na sala. Então ele desabilita o áudio agora para que eles possam conversar. O doutor Pietro trazer em detalhes essa versão. A cirurgia foi rápida. O médico confirma isso à família. Eu fiz a cirurgia em 36 minutos. Quando eu fui fazer anestesia, eu falei, você quer entubar? Entubar você vai ficar umas 6 horas, 8 horas no hospital. Com o local de sedação, você vai ficar apenas 2 horas. Ela falou, não quero, tenho medo de fazer a coisa, a entubação. Eu quero, eu quero. Ela falou com a anestesia. Quando a anestesia chegou, falou, o que a anestesia quer? Em geral, demora 8 horas para depois ficar ali. E a local, que é o que ele fez lá, o local com a entubação, a gente opera, depois levanta e volta para que ela acordou. Ela conversou, ela acordou. Eu sou cirurgião, eu opero. Ela falou para a anestesia que ela não queria a entubação, que ela queria a pele dural. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A defesa diz que Pietro Petri esperou Natasha acordar da cirurgia e que ela, inclusive, assinou alguns documentos. Como é que a Natasha estava no pós-operatório? Ele disse que ela radiava felicidade, estava muito feliz e contenta em saber que o procedimento, até aquele momento, havia sido realizado e, dentro das expectativas dela, é claro que ainda ela precisaria de recuperação, ela estava aparentemente satisfeita. O anestesista diz que só deixou o hospital depois de cumprir os procedimentos. Esperar a paciente acordar, se recuperar, checar os sinais vitais e autorizar a ida ao quarto. Quando ele estava no trajeto de volta para a sua residência, ele foi informado de uma complicação. Então, imediatamente, ele retornou. Quando, então, ele se interou das complicações que ela teria. Que ela se queixara de uma dor de cabeça, de uma célula cefaleia, e teria sofrido uma parada. Segundo testemunhas, Natasha estava sozinha no quarto. O que a família, o que nós buscamos, é vislumbrar o porquê a paciente ficou sozinha, permaneceu sozinha na recuperação da anestesia. Eu conversei com a médica plantonista da Santa Casa de Piracaia. Ela confirmou que fez a reanimação cardiorrespiratória, entubou a paciente e a encaminhou para um centro de maior recurso. Natasha ficou 11 dias internada em Bragança Paulista. A morte cerebral aconteceu na última quarta-feira. Eu só acreditei mesmo quando eu vi o meu tio. Quando eu vi ele falando com ela, sabe? Ele pedindo, pegando na mão dela, pedindo para ela acordar. Sabe? Ele grudava assim nela, sabe? Natasha, acorda, acorda, acorda. O pai está aqui. O doutor Pietro afirma, e a sua defesa também, que todo o procedimento dele foi totalmente técnico. Agora, nós não podemos fazer um pré-julgamento e tentar apontar culpados. Mas pode haver, sim, uma concorrência de culpa. Pode haver, entre situações relacionadas à analgesia e também à estrutura hospitalar. O que poderá ser melhor dito e demonstrado na necropsia. A Santa Casa de Piracaia mandou uma nota confirmando que autorizou o médico Pietro Petri a fazer a cirurgia da Natasha, mas que os colaboradores do hospital não auxiliam em procedimentos realizados por equipes externas e que os funcionários do hospital não ficam presentes durante a permanência da equipe externa. Na nota, a Santa Casa diz que a responsabilidade pelo acompanhamento da paciente até sua alta é do médico e da equipe que realizaram o procedimento. Mas que diante da ausência dessa equipe, quando a paciente apresentou queda em seu estado clínico, foi prontamente socorrida pelos colaboradores e pela médica plantonista. A polícia também investiga a morte da paciente. Vamos ouvir todos os profissionais de saúde envolvidos, juntar documentos, imagens, o parecer do IML, do médico legista, para daí a gente analisar a conduta de cada um. Filha única, a Natasha deixou três filhos. O caçula tem só oito meses de vida. E vai ser duro de aguentar, hein? Isso é obrigado. E eu posso tentar dar o máximo do que eu fiz para ela, vou fazer para eles também. E aí E aí E aí